O departamento de homicídios e proteção à pessoa prendeu hoje um homem acusado de matar uma mulher com quem mantinha relação. A vítima desapareceu em 2015, quando depoimentos da família foi dado à polícia. Para entender melhor esse caso, a gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Tiago Mello. Oi Tiago, bom dia pra você. Conta essa história pra gente. Olá Nájula, bom dia a você e a todos. A polícia encerrou por volta de 11 horas da noite de ontem uma escavação que resultou no encontro de uma ossada humana e de vestes femininas que seriam de Maria Jaqueline Mendes e Silva. Essa investigação começou em outubro de 2020, quando a família dela denunciou à delegacia de desaparecidos que há cinco anos esta mulher não dava notícias. Era considerada sumida pela família. A polícia descobriu, a partir da investigação, que Jaqueline, que morava no bairro Monte Alegre, sozinha, aqui na região da Grande Santa Maria da Codipe, ela mantinha um relacionamento com um homem denominado Jairo Silva Santana. Desse relacionamento que seria abusivo com agressões físicas e psicológicas, segundo relatos de vizinho, depois de um determinado dia, onde houve uma briga violenta dentro da casa, no ano de 2015, em que Jaqueline, inclusive, teria gritado e os vizinhos ouvido que ele iria matá-la, A mulher terminou desaparecendo. Jairo vendeu a casa de Jaqueline depois desse episódio e disse que ela teria ido embora para o estado do Maranhão. A polícia investigou e conseguiu chegar até ele, conseguiu um mandado de prisão que ontem foi cumprido pelos policiais da Delegacia de Desaparecidos do DHPP. Após ele ter acesso a todas as provas já construídas pelos investigadores, Jairo decidiu confessar, não só que matou, mas que também ocultou o cadáver de Jaqueline. Essa escavação foi próxima a um pé de manga que fica no quintal da casa onde ela morava. O material que foi encontrado pela polícia, a ossada humana, vai ser submetida a exame para comprovar que de fato se tratava do material genético de Jaqueline. O Jairo agora fica à disposição da Justiça. Um detalhe nesse inquérito é que, de acordo com a própria polícia, uma das filhas da vítima tinha sonhos constantemente com a mãe pedindo socorro. Nájula.